Vamos falar um pouco sobre esse beta aberto do CS2. A Valve liberou acesso pra maior parte dos jogadores no dia 31 de agosto. Ou seja, tem apenas 10 dias que o beta aberto tá rolando, basicamente. Isso é muito importante de ressaltar, porque tudo que eu vou falar aqui, provavelmente, é só reflexo de uma fase do game que não representa o produto final, e será corrigido em breve. Eu espero. O CS2 tá horroroso? A Valve estragou o Counter Strike? Não, pelo menos pra mim tá longe disso. Inclusive, eu tô me divertindo bastante jogando o Comp Premiere com um novo sistema de pontos lá. Agora, o jogo tem que melhorar? Muito. E eu acho que depois de eu ter jogado mais partidas, os problemas ficaram mais evidentes. Também ouvindo a opinião de outras pessoas, você começa a notar algumas coisas que você não havia notado. O Toxic, que era um youtuber de CS extremamente bom no jogo, deu um feedback sobre a mecânica de movimentação. O cara manja, ele realmente era liso demais, dava muita bala. Inclusive, eu já até joguei com ele e não recomendo. O CS2, definitivamente, não é um jogo pra quem tem um padrão acelerado no CSGO. Acabou Bunny Hope, acabou movimentação sabonete, acabou mérito por saber acertar pulos relativamente complexos. Não é à toa que facilitaram todos os pulos do jogo e até removeram outros. O jogo tá lento e chato. Eu não concordo exatamente com tudo que ele disse, e tudo bem, cada um tem uma opinião e cada um tem uma sensação jogando. O que que acontece? Pra mim, todos os pontos que ele levantou são verdadeiros, mas em alguns ele acabou exagerando um pouco, porque não acabou, literalmente, a movimentação sabonete e os pulos complexos. Você ainda reconhece aquele dinamismo do CSGO presente ali. Porém, realmente, parece que tá tudo mais lento do que é. Parece que você tá mais pesado, tá ligado? De fato, o CSGO parece um game mais acelerado. Além desse feedback do Toxic, eu vi alguns clipes do Gaules e do Michel. O Gaules disse que os servidores parecem estar com o Lloyd, e isso é muito real e muito evidente. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal só pra mostrar uma maneira de amenizar essa sensação de lag. Realmente, cara, durante toda a gameplay, parece que a gente tá com ping alto, ou então com o Lloyd, como o Gaules falou. Ao que tudo indica, o que tá ocasionando isso nos servidores é um problema na interpolação do jogo. Lá no vídeo que eu acabei de citar, eu explico um pouco mais essa parada. O engraçado é que eu postei esse vídeo trazendo um tutorial de como resolver, e 50 minutos depois, a Valve postou uma atualização dizendo que mexeu na interpolação. Porém, mesmo depois desse update dizendo que a interpolação foi modificada, a sensação de lag não saiu. Pra mim, na verdade, parece que foi até o contrário, piorou. Inclusive, algumas pessoas vieram me falar que mesmo depois dessa atualização, os comandos que eu mostrei lá no vídeo pra tentar amenizar o problema, ajudaram. Então, caso você queira tentar, fica aí a sugestão, porque realmente, parece que a gente tá jogando com 200 de ping, e a Valve precisa resolver isso. Agora, indo pro feedback do Michel, ele basicamente tava se queixando da vantagem desproporcional que o jogador que tá abrindo o pixel tá tendo. Exemplificando pra ficar tudo claro. O CT tá aqui segurando esse ângulo. O TR que vai entrar aqui correndo pra limpar o pixel parece ter muita vantagem. Comparado ao CSGO, isso acabou ficando extremamente desequilibrado. O Michel chegou a dizer que a impressão é que o jogo tá desincronizado, cara. Como se o jogador que estivesse abrindo o pixel estivesse vendo o adversário muito antes dele conseguir ver algo. Junto a isso, tem outra reclamação que a comunidade tá fazendo em peso. Parece que atirar correndo ficou muito mais fácil no CS2. Comparando diretamente com o CSGO, né, no CS2 parece que aumentaram a apuraça das armas quando você tá em movimento. E se isso não for um bug, não for um erro, é muito zoado. Esse negócio de você ter que se preocupar em parar antes de atirar no CSGO é um negócio muito característico do jogo. Mexer nisso é alterar basicamente a dinâmica dele inteira. Deixaria o jogo mais fácil? Sim, mas não vale a pena. Uma das coisas mais satisfatórias do CS é você começar a estudar, treinar a mecânica do jogo e ir vendo sua evolução, tá ligado? A mecânica do jogo é complexa? É, é uma das mais difíceis que eu já vi na minha vida, mano, jogando o jogo assim. Mas quando você acerta uma bala bonita ou então faz uma boa jogada, você sente que foi recompensado, tá ligado? Que aquele esforço pra entender a mecânica do jogo foi recompensado. Você sente o peso do seu mérito, vamos dizer assim. Agora, correr e atirar qualquer um consegue. Vamos torcer pra que tudo isso que eu falei seja apenas coisa do beta mesmo. Eu particularmente acredito que seja, acho que os caras vão escutar o feedback da comunidade e vão deixar o jogo com a mesma dinâmica do CSGO, seja na movimentação, seja na precisão. E agora vocês vão ver alguns momentos de partidas que eu joguei lá na minha live nesse beta-bear. Espero que vocês gostem, tamo junto. O site apresenta a maior variedade de caixas possível e o famoso sistema de upgrade. É importante ressaltar que o K-Drop é apenas pra maiores de 18 anos e sempre utiliza o site com responsabilidade. O link tá na descrição. O CSGO tá aí mudando pra CS2 e tu continua com a mesma skin que tu já enjoou, não faz isso não. Pode vir tranquilo pro Skinsmonkey. Aqui você consegue trocar as suas skins em poucos segundos e as opções são inúmeras. A melhor parte é que pelo meu link na descrição, você ganha até 5 dólares de graça. Clica na sua foto de perfil, vai em Remodicar bônus e aí é só colocar o cupom Pólex e correr pro abraço. Abraço no caso que você vai dar na sua skinzinha nova. Skinsmonkey pode confiar na calma. Deixa essa 4 aí, cara, leva aí que eu vou gravar no mercado. Nada aqui, nada aqui. Ah, fakezinho do pai, né? Fakezinho do Fallen. É janela, 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 janela. Fora este. Vamos! O primeiro clipe do CS2. Pode clipar, pode clipar. Porra, né, isso que é foda. Peguei o meio, pessoal. Vou acabar essa, vou reabrir o CS. Não, pega aquele pézinho solo você mesmo, eu vou pra B. Meu Deus. Tem Nip, tem Nip, tem Nip. Tem Nip. Tem B, tem B. Peguei Nip. Vai entrar a chute, tira a cara, tira a cara pra sempre. 50 HE, 3 molotov. Tira a cara pra sempre que eu pego. Sleep, não deu. Tapete. Esse, 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 esse. Esse, esse. Ah, perde não. Meu Deus. Demais. Tá no bom mesmo? Medo daqui, cara. Eita, mina. Mais dois. Um tapete e um van agora. Tô, tô direito, tô direito, tô direito. Ah, moleque. Ah, é o Palenzão. É o Palenzão. Estrefa no ar aqui, nerd. Troca os dois aqui. Estrefa no ar. Vou fazer uma bangzinha. Tá, e dá a cara, dá a cara. Fazer outra bang. Bang aí. Bang aí, mais uma. Dá a cara, moleque. Morri. Tá marcando CT. Meu Deus, gente. Ele que ligou, ele que ligou? Ah, eu não penso no plant, velho. Vou fazer o entry aqui, hein. Galera, o melhor não pode fazer o entry, pessoal. Eu sou o melhor do time, o estrela. Ó, ó como eu pego. Ó como eu pego. Pode plantar, pode plantar aqui que tá seguro. Mogi? Ah, não. Como é que eu matei esse cara? 4K é meu, hein. Vou pegar na faca. Toma. Ai, pode flipar. Eu gosto de começar com 4K assim, ó. Deixar deitado, ó. Encostando de minha cabeça aqui, ó. Tem meio, meio. Peguei um meio, peguei um meio. 2L, 2L. Entrando, entrando dois, entrando dois, entrando dois. Agora passou. Vai ter Moscou também, galera. Eita, meu amigo. Entrou aqui no janelão, tem um janelão. Peguei. Eduard, Eduard. Tô tentando. Ah, não é possível. Olha o que esse MZ faz comigo, véi. Uma bala. Boa! Tem um. Onde? Espera o... Tarei, ali. Tarei, ali. Espera aí. Tarei, cara. Mas ele pode estar regador. Regador, regador, regador. Merdão, olha minha jogadinha aqui, véi. Essa aqui só não serve os dois que pode, hein. Dois cavernas, avançou das...